A unidade do Instituto Federal de Matão conta com 70 professores e 45 técnicos administrativos em educação. A Assembleia da Categoria, que decidiu pela continuidade da greve, contou com aprovação por unanimidade dos votos dos servidores. Mais cedo, professores técnicos e um grupo de alunos do Grêmio Estudantil realizaram uma pequena carreata com destino ao Lar São Vicente de Paulo. Lá na entidade, eles participaram de um ato simbólico, exibindo faixas e cartazes de apoio ao movimento dos servidores e fizeram a entrega de doações de alimento, material de limpeza e higiene pessoal ao Asilo de Matão. Com realização, a paralisação do Instituto Federal de todo o Brasil e o campus de Matão também está paralisado há cerca de 45 dias, há um mês e meio. Hoje houve essa ação aqui no Lar São Vicente de Paulo, a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza. E para fazer uma avaliação desses 45 dias, e hoje ainda há uma assembleia para decidir sobre a continuidade ou não da greve. Para falar sobre ela, está aqui com a Juliana Barreto, que é da Comissão de Greve de Matão, e também a professora Patrícia. Juliana, como é que está a situação? Primeiro, falar dessa ação que foi feita por vocês, uma parceria também do grupo do Grêmio Estudantil. Primeiro, Esteves e todo mundo da TVM, muito obrigada pela audiência pessoal e obrigada por nos acompanhar. Hoje são 550 unidades do Instituto Federal em paralisação. No IFSP, quer dizer, só no estado de São Paulo, a gente tem 38 unidades e as 38 estão paradas, porque não foram atendidas as nossas reivindicações, que não são muitas. Nós temos quatro reivindicações, uma delas é recomposição do orçamento do campus, o campus Matão, para vocês que são de Matão. Não é só o reajuste salarial, né? Não, é o de menos e a gente não pede reajuste. O que nós estamos pedindo em termos de salário é apenas uma pequena correção inflacionária, ninguém está pedindo aumento. Os mais graves são, em primeiro lugar, olha aqui, recomposição, está vendo o que está em primeiro lugar? A gente trabalha com o orçamento do campus de 2014. Os institutos federais cresceram 40% de 2014 para cá, com o mesmo orçamento, com um número de alunos bem maior. O campus Matão, essa situação é muito mais grave, porque nós crescemos 400%. Como é que a gente vai manter a nossa infraestrutura sem essa recomposição? A segunda bandeira é a reestruturação. A reestruturação de nossas carreiras. Tanto os servidores técnicos administrativos, que têm carreiras piores do que as dos professores, mas as dos professores também. Nós não temos data base, nós estamos abaixo, um professor iniciante hoje do Instituto Federal, ele ganha abaixo do piso de professor universitário, constitucional. Ele está ganhando abaixo, então isso não pode acontecer. Nós também queremos a revogação do novo ensino médio, que afeta essa educação de qualidade que nós oferecemos para os nossos alunos e do Brasil inteiro. Porque fragiliza, pessoal, os alunos de escola pública. Os alunos de escola particular, eles continuam tendo aulas de física, de química, de filosofia, de todas as disciplinas. Agora, os alunos da escola pública não. Tem aula de brigadeiro gourmet. Como é que vai competir no vestibular? Não pode acontecer isso. Vamos começar então com a professora também, a professora Patrícia, né? É da comissão de greve. Falar aí das suas reivindicações, né? E hoje acontece a Assembleia, inclusive, que vai decidir pela continuidade ou não. Agora, pelo que vocês estavam aí captando, né? Com os outros professores, os outros também servidores, a tendência é de que a greve continue, é isso? É, a tendência é de que a greve continue, porque veja bem, o salário dos servidores técnico-administrativos está defasado em cerca de 60%. O nosso sindicato pediu apenas 33%. Só que o governo apresentou uma proposta na primeira mesa e agora, um mês depois, uma proposta praticamente idêntica. 0% agora em 2024, 9% em 2025 e 3,5% em 2026. Então, algo muito aquém do que a gente pediu. A deterioração do salário dos docentes é de cerca de 40%. Isso são perdas inflacionárias. E o nosso sindicato pediu a recomposição de apenas 22%. Então, o governo federal precisa melhorar essa proposta, chegar perto do que a gente está pedindo. Não dá para propor 0% de reajuste agora, porque são as carreiras. Uma educação de qualidade, ela depende de carreiras sólidas, né? A professora Juliana falou da recomposição do orçamento dos institutos, que é necessário para a gente poder continuar fazendo ensino, pesquisa e extensão. E as carreiras precisam ser reestruturadas e valorizadas para que continuamos tendo os servidores mais qualificados do país para prestar essa educação que os institutos fazem. A professora Juliana, eu estava vendo aqui o Grêmio dos Estudantes, né? Estão aqui e vocês estão em sinergia também com os estudantes e também com a comunidade, né? E eu quero crer que essas aulas terão que ser repostas depois ao término do movimento, né? É um prejuízo para os alunos também, mas para uma sociedade como toda uma instituição como o Instituto Federal ficar paralisado tanto tempo assim, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Nós já estamos em diálogo com a nossa comunidade e essas aulas serão repostas. Nós vamos reorganizar o calendário acadêmico, os alunos terão aula nos contrasturnos, os alunos terão aulas aos sábados. A gente vai ter que reorganizar esse calendário para repor todas essas aulas e conteúdos que eles não estão tendo agora. Mas eles não vão ficar sem. Nós vamos repor tudo e pedimos, né? Para que o governo faça uma boa proposta que chegue perto do que o nosso sindicato pediu, que já é inferior à defasagem. Para que a gente possa finalizar o movimento e retomarmos as nossas atividades o quanto antes, né? Para que a comunidade possa ter o seu serviço restaurado. Essa campanha de doação aqui também acho que é para manter os alunos também engajados na causa, né? É também... Forma. É uma forma do Grêmio Estudantil, né? Também estar participando dos alunos também. E é uma forma da gente, já que não estamos prestando serviços de ensino, pesquisa e extensão, fazer um esforço, né? Para uma causa que é bacana, né? Para uma instituição da comunidade de Matão que precisa. Então a gente coloca os nossos esforços de greve em solidariedade a uma instituição da cidade. É essa a ideia. Bem, agora conversar com o presidente do Lar de São Vicente de Paulo, João Marques. Então recebendo aqui uma boa quantia, né? De leite e também produtos de higiene, né? E também de cestas básicas. Trazidos aqui, né? Pelo pessoal, tanto alunos como professores do Instituto Federal de Matão. Um momento de greve, né? Mas para o asilo pouco importa isso, né? Ah, Esteves... A gente fica triste, né? De saber que a escola está em greve, né? Mas para a gente ver uma boa hora essa colaboração deles, né? Essa ação que eles fizeram. Para a gente, nesse momento aqui, né? Tudo que vem... Eu sempre tenho falado para vocês, né? Tudo que vem é bom, é bem-vindo, né? E vem na hora certa também o leite, o leite. Todas as doações que vieram para nós é de muito bom grado, né? E que bom que eles tiveram a ideia, né? De trazer aqui para o Lar de São Vicente de Paulo, né? Com certeza, né? É uma benção, né? As pessoas voltaram a lembrar do Lar, né? Arrecadações, ações sendo feitas em prol do Lar. A gente só tem a agradecer à população de Matão, né? Tudo que tem feito pelo Lar. E dos 64 servidores que compareceram à Assembleia, todos votaram a favor da continuidade da greve da categoria. Pois bem, após a atividade desenvolvida pelo Grêmio Estudantil aqui do IFSP de Matão e também os professores no Lar de São Vicente de Paulo, houve uma Assembleia da categoria para decidir sobre a continuidade ou não da greve dos professores e também dos técnicos administrativos. Para falar sobre essa Assembleia, estou aqui com o Fernando Canafolha, técnico administrativo. Fernando, o que vocês decidiram nessa Assembleia e o que estava posto aí sobre a mesa? Na Assembleia nós decidimos pela continuidade da greve e na próxima quarta-feira nós vamos ter outra Assembleia e aí sim, com uma proposta do governo para os professores, uma proposta do governo para os técnicos administrativos, a Assembleia vai tomar uma decisão na próxima quarta-feira sobre a continuidade ou não da greve. O que estava colocado aí para vocês decidirem se aceitavam ou não? Nós temos várias solicitações que o governo DIT está dividindo em mesas e com o que tange a questão salarial dos servidores, foi proposto 0% para 2024, 9% para 2025 e 3,5% para 2026 para os professores. O governo ainda não fez uma proposta para os técnicos, então os professores decidiram esperar até a proposta dos técnicos para decidir na próxima quarta-feira se em Assembleia se continua ou não a greve. Em apoio a vocês inclusive? Em apoio a professores? Isso, é o apoio dos professores aos técnicos administrativos. Em apoio a professores aos técnicos administrativos.